Senhoras e senhores deputados, bom dia novamente, vamos reiniciar os nossos trabalhos, agora com a nossa segunda audiência do dia, a Associação e os Omnibus. Disse bem? Muito bem. Vamos então dar início à nossa audiência. Queria dar as boas-vindas à Associação, que é um gosto naturalmente recebê-los nesta comissão, a senhora Secretária-Geral, Daniel Antão, o senhor Vice-Presidente da Direção, Vitoriano Nazaré, que cumprimento de forma especial por sermos conterrâneos, já hoje nos cruzámos no comboio, vinhamos para o mesmo sítio, mas eu nem sabia, mas já nos cruzámos e é um gosto tê-lo aqui também, e ao senhor Vogal da Direção, Afonso Dantas, bem-vindos e naturalmente é um gosto recebê-los e com certeza que os contributos que nos vão deixar são importantes. A apresentação que nos trouxeram já foi distribuída e eu pedia, se fosse possível depois enviá-la por e-mail, ela será distribuída por todos os grupos parlamentares e por todas as senhoras e senhores deputados. Temos na sala, neste momento, representados os grupos parlamentares do PSD, do Chega e do PS, porventura e eventualmente, se assim for entendido pelos próprios, outros poderão juntar no decurso desta nossa audiência, que prevê, de acordo com o nosso tempo regimental, o seguinte, 10 minutos para uma intervenção inicial, depois 3 minutos a cada grupo parlamentar e, no fim, mais 10 minutos para uma intervenção final. Com alguma tolerância da mesa, se tal for necessário, uma vez também não estamos muito pressionados com o início do plenário, que só será da parte da tarde, mas enfim, mas temos outras comissões, mas temos outras comissões onde as senhoras e os senhores deputados têm que se desdobrar. Assim sendo, 10 minutos para uma intervenção inicial, faz favor. Sim, senhora. O tempo conta ali naquele cronómetro. Muito bem. Muito obrigada, muito bom dia a todas as senhoras e senhores deputados, senhor presidente desta comissão, a IUS agradece a oportunidade de vir aqui falar. Aquilo que nos traz é um processo legislativo de transposição de chamada diretiva ações representativas, que é um termo mais da União Europeia para se referir a ações coletivas ou mais conhecidas na nossa lei constitucional como ações populares. Como o tempo é exíguo e admitindo que as ações populares ou coletivas são genericamente do conhecimento das senhoras e senhores deputados, eu vou passar a alguns aspectos mais importantes sem prejuízo e depois podemos voltar atrás para discutir aspectos específicos desta matéria. O primeiro ponto, muito genérico e fundamental, é o de que a IUS Omnibus apoia fortemente o texto que está em discussão. As ações coletivas ou populares são uma peça importante, um pilar importante de um Estado democrático que se quer um Estado de legalidade democrática, na medida em que é um instrumento fundamental para que cidadãos isolados consigam fazer valer os seus direitos e, sendo o caso, ser reparados nos danos causados pelo chamado consumo de massa. Sobretudo isso, não apenas, mas sobretudo isso. E, portanto, um mecanismo efetivo de ações populares ou de ações coletivas é uma peça extraordinariamente importante. O texto que está aqui em discussão nesta Comissão para a Aprovação no Parlamento destina-se a transpor uma diretiva cujo prazo já está atrasado e, portanto, a primeira nota e fundamental é que nós apoiamos fortemente o texto que está aqui. Enviámos um documento com contributos de, sobretudo, melhoria, um aspecto no próprio texto da Lei da Autorização Legislativa e depois alguns aspectos no Decreto de Lei Autorizado. Seja como for, o texto como está, está em estado de ser aprovado e, portanto, essa é a nota principal e nós apoiamos. Em segundo lugar, isto traz-me para aquilo que nós gostaríamos de deixar aqui, que é partilhar nesta Comissão, convosco, aquilo que é o posicionamento da nossa Associação relativamente a três aspectos que um seminário ou uma reunião de stakeholders multilateral considerou críticos relativamente às ações coletivas. O que é que eu quero dizer? A Comissão patrocinou, no âmbito da implementação desta diretiva, uma magna reunião multilateral. O que é que isto quer dizer? Estiveram representados nessa reunião, mais precisamente em novembro de 2021, 2021. Já agora uma pequena nota. Tudo o que eu estou a dizer está nas duas primeiras páginas da apresentação. É uma cábula que me ajuda a mim e também acho que pode ajudar a seguir aquilo que estou a dizer. E, portanto, nesse seminário, a Comissão reuniu quer os representantes dos consumidores, quer os representantes das empresas e operadores judiciários. E chegaram a uma conclusão consensual, que é o de que existem três aspectos críticos para a efetividade, para o sucesso das ações coletivas. O primeiro deles diz respeito às entidades habilitadas para representar os ditos consumidores. Em segundo lugar, as regras do financiamento do contencioso, que tem sido um tema polémico e nós queremos falar sobre ele. E, em terceiro lugar, a efetiva distribuição das indenizações globais a que empresas hajam, porventura, sido condenadas no termo de uma ação ou por acordo. E, portanto, aquilo que... Onde eu vou usar o nosso tempo, que está ali a correr, é para mostrar a vossas excelências como é que nós nos posicionamos relativamente a esses três pontos. Então, muito rapidamente, o primeiro ponto. Aí os ómnibus consideram-se, e orgulhosamente, uma entidade habilitada para prosseguir esta missão. Eu gostaria de, se aceitarem, guiar-vos para o slide 19. Nós temos aqui uma ampla apresentação da nossa associação. De natureza, temos um conselho, uma direção composta por professores da academia, espalhadas pela Europa. Mas eu ia diretamente a este slide 19, onde nós sublinhamos aqui quatro aspectos. Em primeiro lugar, é, obviamente, uma instituição sem fins lucrativos. Em segundo lugar, pode-se candidatar a ser beneficiária de fontes de financiamento público ou privado, que não ponham em causa a sua independência decisória e sejam compatíveis com a prosseguição dos seus fins. Depois, relativamente aos órgãos, os seus membros estão impedidos de intervir. Melhor, os titulares dos órgãos da associação podem prestar serviço e celebrar outros contratos com a associação, mas ficam impedidos de intervir em qualquer decisão da associação, relativamente ao serviço ou contrato em causa. Isto é uma nota para sublinhar a necessária independência que tem que haver entre a associação, o desenvolvimento da sua atividade e outros interesses que possam cruzar-se no caminho dessa missão. Depois, relativamente aos recursos, ao nosso modo de funcionamento, nós utilizamos bastante trabalho pró-bono e, por outro lado, em algum contencioso de maior e de extrema complexidade, recorremos ao financiamento contencioso. Por último, gostava de sublinhar, como referi há pouco, que a nossa direção é composta por pessoas reconhecidamente especialistas na área da proteção dos direitos do consumidor, direitos fundamentais, ações coletivas. É com muito prazer que tenho aqui, do meu lado direito, o doutor Vitoriano Nazaré, que é presidente do Conselho de Administração, do Conselho de Arbitragem de Conflitos de Consumidor em Coimbra, há 30 anos, há umas décadas. Bom, isto para sublinhar que, no desempenho da nossa atividade, não temos ligações, nem estamos reféns do tecido empresarial e, portanto, estamos tranquilamente a prosseguir esta nossa missão. Depois, em segundo lugar, o tema também tem levantado alguma polémica, o financiamento. O financiamento é fundamental para que ações contra, intentadas contra empresas enormes, consigam alguma vez ver a luz do dia. E aí o Zómnibus está muito tranquila quanto ao modelo de financiamento a que recorre. E eu aqui pedi a Vossas Excelências, se faziam o favor, de folhear para os slides 23 e 24, onde nós temos aqui o resumo dos aspectos que consideramos fundamentais. Em primeiro lugar, queremos dizer que o financiador assume todos os riscos do seu financiamento. O que é que nós queremos dizer? Queremos dizer que, se a empresa for condenada no pagamento de uma indemnização aos consumidores, os consumidores que se registam para receber, para perceber essa indemnização a que têm direito, receberão 100% dela. Ou seja, não são retiradas percentagens para remunerar financiadores. Que é uma prática, podem ver acontecer noutros casos, mas não é o caso dos nossos contratos. Todos os nossos contratos de financiamento são submetidos com as petições iniciais à apreciação do tribunal, do juiz e, portanto, aquilo que estou a afirmar consta dos contratos e é fiscalizado do tribunal. Depois, é muito importante ter em mente esta soma de fatores que está no final desta página 23. O financiador só será remunerado se a ação tiver sucesso, evidentemente, se o tribunal concordar na recuperação destes custos, se sobrar dinheiro suficiente e até ao montante que o tribunal achar adequado e justo. Portanto, a idoneidade, a adequabilidade, a razoabilidade da remuneração do financiador está sempre sujeito ao crivo apertado, naturalmente, idóneo do tribunal. Portanto, esta é a segunda nota fundamental que eu gostava de fazer. Em terceiro lugar, e último, porque o tempo vai avançando depressa, eu gostava de fazer uma nota relativa a um ponto crítico que é Bom, mas então estas entidades podem ser condenadas no pagamento de indenização, mas é preciso que os lesados realmente recebam essa dinheiro que têm direito, essa indenização. Bom, este é um fator crítico e é preciso trabalhar nele. Para esse efeito, nós advogamos e propomos que a lei tenha, ou decreto de lei autorizado, faça essa melhoria, que é incumbir o próprio Estado a ter uma plataforma que está acessível a todos os cidadãos e onde é muito fácil eles registarem-se, caso sejam visados numa ação coletiva de indenização e receberem. Contudo, a IUS não está à espera do Estado e, portanto, já tem uma plataforma online, está em formato beta, se me permitem a expressão, não está ainda em operação definitiva. Nós temos aqui na nossa apresentação, agora nas páginas 27 e seguintes, uma impressão de ecrã, é feio falar aqui em inglês, uma impressão de ecrã do website, o site é a apresentação online, mas por detrás, e isso é que gostava muito de frisar, e remeto aqui para umas páginas seguintes, 31 e seguintes, existe uma plataforma, um back-office, que é uma ferramenta de distribuição, que é algo que a Comissão Europeia aconselha e todos os stakeholders consideraram que era importante ter uma plataforma com ferramentas informáticas, fidedignas, fiáveis para esse efeito. E, portanto, a IUS Omnibus já tem essa plataforma disponível, está pronta para ser lançada daqui a dois meses, é esse o nosso plano, e, portanto, antes até, suponhamos, a diretiva está transposta na legislação nacional. Posto isto, nove segundos de atraso, eu calar-me e entregar-vos à palavra. Não é nada grave, nove segundos de atraso não é preocupante. Muito obrigado pela intervenção inicial e pela exposição, também pelo cumprimento do tempo. Vamos fazer agora a ronda pelos grupos parlamentares, a quem cabem três minutos por cada grupo parlamentar, que iniciou o grupo parlamentar do PSD, não sei quem é. Se deputado, faz favor. Se deputado do Carneiro, faz favor. Três minutos. Muito bem. Pensei que começaria pelo Partido Socialista, mas tudo bem. Muito bom dia. Não, para mim é indiferente. Logimento, ou pelo menos... Sim, sim. Na COF é diferente. Logimento, assim diz. Na COF é diferente. É. Mas, muito bem. Antes de mais, cumprimentar-vos a todos, cumprimentar a doutora Daniela Antão, doutor Vitoriano Nazaré e doutor Afonso Dantas, cumprimentar os senhores deputados, e dizer, em primeiro lugar, que nós reputamos, como muito importante, a transposição desta diretiva, que infelizmente só está a ser feita agora, mas ela reveste-se de uma importância muito significativa para os consumidores, e logo à partida há um elemento que eu devo identificar como matéria que deve-se suscitar preocupação da nossa parte, que tem que ver com a questão de saber como é que os consumidores tomam conhecimento que têm este direito. Num país onde, por exemplo, a literacia financeira é tão grande, não tem especificamente a ver com isto, mas onde há domínios da nossa sociedade, onde há um grande desconhecimento daquilo que são os direitos dos cidadãos, a primeira questão que eu gostava de colocar era, tendo visto o vosso parecer, e julgo que de alguma forma também abordavam esta questão, é o que é que nós podemos fazer mais, embora estejamos no âmbito de uma autorização legislativa, mas o que é que nós podemos fazer mais, ou recomendar ao Governo que o faça, ou eventualmente tomar iniciativas no futuro, para de facto levar ao conhecimento daqueles consumidores que sejam lesados nas mais diversas áreas, ou pelos mais diversos prestadores de serviços, por exemplo, deste direito que têm. Imagino eu que as entidades qualificadas, a partir do momento em que a diretiva seja transposta, também terão aqui um papel muito relevante em informar os cidadãos e a divulgar daquilo que são os seus direitos. Mas também é muito importante que os próprios cidadãos possam perceber o que é que está em causa. A transposição desta diretiva vai trazer, provavelmente para o espaço europeu e para Portugal em concreto, algo que nós já vimos, por exemplo, nos Estados Unidos, que é as grandes ações. Portanto, em Portugal, enfim, aquilo que nós temos visto nas últimas décadas como instrumentos de mediação e de defesa dos consumidores, têm sido muito parcos a alcançar resultados eficazes e que inibam aqueles que violam a lei de continuar esse tipo de práticas. Lembro-me há muitos anos quando foi aprovada a lei das cláusulas contratuais gerais, talvez um dos primeiros passos que foi dado em Portugal, mas ainda assim muito limitativo relativamente ao alcance que seria necessário para defender efetivamente os consumidores. Portanto, esta questão da divulgação, da informação, é uma questão importante. Depois também, no reconhecimento das entidades qualificadas, qual é a vossa posição também sobre isto, se acham que o diploma é suficiente relativamente a esta matéria. Na divulgação das sentenças, vi também que se pronunciaram sobre essa matéria, mas como é que nós podemos melhorar ainda mais a explicação dos juridiquês das sentenças para que os consumidores saibam exatamente o que é que lhes pode caber. E isto está intimamente ligado com uma outra questão que é a questão, a partir do momento em que há uma decisão, como é que o consumidor pode reclamar a parte que lhe cabe, e vocês aqui também referem a questão da citação e, portanto, dos prazos, todas essas questões, mas, de facto, isso é importante porque nós não podemos chegar ao fim e o dinheiro reverter quase na íntegra para aquelas entidades que o Governo entendeu que deveriam ser beneficiárias destes montantes e mais, ser beneficiárias destes montantes para outras iniciativas que não as iniciativas da defesa dos consumidores, que é aquilo que também referenciaram no vosso parecer e bem, e que suscita também a nossa preocupação. Estando nós no âmbito de uma autorização legislativa e, para terminar, neste momento, o nosso espaço de conformação de alterações legislativas é muito curto, mas isso não iniba o Parlamento de numa fase seguinte de poder alterar o decreto de lei que o Governo venha a aprovar. E, portanto, a discussão não termina hoje, nem termina com esta autorização. Portanto, se também estiverem recomendações nesse âmbito, agradecia. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Fátima Pinto, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Três minutos. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados e cumprimento também os elementos da IUS Omnibus aqui hoje presentes, agradecendo todas as informações e esclarecimentos que nos têm vindo a ser prestados. Temos aqui, então, em análise a diretiva da União Europeia 2020-1828, que tem essa importante missão de harmonizar as diversas regulamentações relativas a ações judiciais para a proteção dos interesses coletivos dos consumidores. Esta diretiva permitirá, desta forma, que os consumidores europeus tenham, de forma generalizada, um acesso mais fácil à justiça e à reparação dos danos sofridos. Se é certo que a lei em Portugal que rege as ações populares contempla já muitos dos normativos que são avançados por esta diretiva, também é verdade que esta revisão será fundamental para dotar o regime de uma maior clareza e eficácia e, por isso, agradeço os vossos contributos, que são certamente muito úteis e que iremos analisar e que vos instigo também, caso ainda não o tenham feito, a endereçá-los ao Governo, nomeadamente ao Ministério da Justiça, ao Secretário de Estado, do Turismo, Comércio e Serviços, uma vez que a nossa ação nesta fase de especialidade, e como já foi referido aqui pelo Sra. Deputado do PSD, é bastante limitada por se tratar de uma autorização legislativa, mas que poderemos também, numa fase posterior, voltar a analisar e corrigir alguma insuficiência que venha a ser detectada. A DEC, por exemplo, também já tem manifestado publicamente a sua posição relativamente a esta diretiva, não sei se outras associações ou até a Ordem dos Advogados também o fizeram, mas certamente são contributos importantes em prol da defesa dos consumidores. em relação à vossa associação, à IUS, e tal como podemos observar pela vossa apresentação, é uma associação bastante recente, portanto, criada em 2020, mas que tem trabalho já feito com várias ações lançadas contra grandes empresas que foram visadas por práticas anticoncorrenciais. Contudo, fiquei com algumas dúvidas relativamente ao financiamento das vossas ações. De facto, a IUS é uma associação sem fins lucrativos, isso é evidente, e que tem como objetivo a defesa dos interesses dos consumidores, mas relativamente aos vossos financiadores tenho algumas dúvidas, nomeadamente relativamente à origem e ao objetivo dos fundos que têm financiado as vossas ações. Todas as marcas e todas as empresas em relação às quais a IUS nos interpôs a ações com pedidos de imunização, que neste momento, julgo que rondam já os 3 mil milhões de euros, são marcas e empresas que já tinham sido condenadas por quebras das regras da concorrência. E este é um mecanismo que têm vindo a utilizar e que vos garante maior probabilidade de sucesso. E o que vos pergunto é se algumas destas ações que já tiveram efeitos práticos para os consumidores lesados e como serão ressarcidos os financiadores destas ações. O nosso receio, como julgo que é natural e legítimo, é que estas ações possam ser financiadas por fundos especulativos e que possam estar a beneficiar de imunizações não reclamadas pelos lesados. Uma vez que o mecanismo utilizado do opt-out permite representar todos os potenciais lesados, mas depois apenas aqueles imunizados que reclamam é que serão ressarcidos sabendo de antemão que existe uma grande parte e daí a questão da publicitação e da informação existe uma grande parte desses lesados que não reclama a sua cota parte e portanto gostaria de ser mais esclarecida relativamente a esse sistema de financiamento que a IUS utiliza. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Acaba agora a vez ao Sr. Deputado Filipe Melo, Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, cumprimento os deputados, cumprimento particularmente a Sra. Daniela Antão, Secretária-Geral e quem a acompanha também da IUS Omnibus e agradecer a vossa vinda a esta comissão porque há naturalmente algumas dúvidas. Primeiro também permita-me agradecer a apresentação que fez e também o documento que nos facultou que demonstra aqui efetivamente um trabalho profundo e um trabalho de campo que valorizamos. Há questões fundamentais que importa ressalvar. O governo português e tem sido o apanágio deste governo socialista na transposição das diretivas e das normas europeias incorre sempre em coimas, em penas porque são constantes os atrasos. As transposições para a lei nacional vêm sempre um ano ou dois anos depois e neste caso em concreto quando estamos a falar na defesa intrínseca do direito ou dos direitos dos consumidores é algo que nos preocupa porque vamos sempre um passo mais atrás em relação aos outros Estados-membros e isso começa a ser preocupante a forma quase leviana diria com que estas normas são transpostas. Mas relativamente a estes casos há algumas dúvidas que nos suscitam e quando analisamos o portal da queixa por exemplo ou quando em audições com a autoridade da concorrência nós percebemos que o desagrado em relação a alguns setores é muito elevado as reclamações são crescentes infelizmente ano após ano as reclamações em Portugal são crescentes e nunca temos a ideia nem a certeza de quantos casos que originaram essas reclamações são resolvidos efetivamente. Portanto o que é que está pensado o que é que a IUSO tem pensado para de uma certa forma publicitar o que está a ser resolvido com a vossa intervenção direta ou sem a vossa intervenção sabemos que há outras associações também de defesa do consumidor que expõem os casos que ajudam a resolver mas depois não publicam o que está resolvido. Isto para a opinião pública também parece-nos que é de suma importância saber-se a vossa atuação que muitas vezes sendo invisível é eficaz mas dar conhecimento à opinião pública do que efetivamente foi feito o que estava em litígio e que foi resolvido o que estava por resolver e foi resolvido e o que é que não se conseguiu resolver e o porquê porque muitas vezes está aí o cerne da questão é o que é que não se conseguiu resolver e quais foram os entraves que efetivamente foram levantados para não conseguirmos consubstanciar essa resolução isso era uma questão fulcral que tinha para lhe colocar depois perguntar-lhe também o seguinte este diploma preenche na totalidade o que vocês entendem ser os requisitos necessários para uma efetiva defesa do consumidor ou haverá eventualmente aqui alguma omissão alguma lacuna que fosse importante esclarecer e eventualmente acrescentar ou melhorar para finalizar outra questão que também já foi abordada pela Sra. Deputada do Partido Socialista e que também me parece fundamental que tem a ver com o financiamento naturalmente que uma associação como esta que envolve naturalmente muitos técnicos muitos quadros que envolve muito trabalho de rua muita proximidade com as pessoas com os consumidores necessita naturalmente de apoio e não será certamente o consumidor que vai dar esse apoio a não ser que de uma forma percentual na ajuda à resolução do efetivo problema portanto quais são as fontes e uma vez que vocês estão acreditados pelo governo português está em curso alguma negociação com o governo vou concluir Sr. Presidente para serem dotados dos mecanismos financeiros necessários para o exercício da vossa atividade que naturalmente nós valorizamos muito obrigado obrigado Sr. Deputado 10 minutos para uma intervenção final muito obrigada pelas vossas questões eu se calhar vou agrupar grandes temas a divulgação a distribuição o acompanhamento das ações e o financiamento talvez sejam estes os grandes temas como referimos na nossa na nossa posição e comentários à proposta de lei o tema da divulgação das ações e da distribuição das indemnizações é fundamental e é aquele que nós mais reforçamos nos comentários ao texto legislativo que está aqui em curso nós gostamos de usar o exemplo do e-voucher como um exemplo extraordinariamente bem conseguido de fazer chegar à população praticamente toda aquilo que era uma iniciativa e que precisava de chegar ao conhecimento das pessoas para as pessoas exercerem o seu direito e portanto um modelo a seguir pelo Estado e apoiado pelas organizações de consumidores desde já e os ómnibus é um exemplo paradigmático e um modelo a seguir portanto em segundo lugar nós na nossa proposta prevemos um conjunto de medidas que o juiz deve deve adotar para potenciar essa comunicação o senhor deputado o Carneiro referiu que há pessoas infó excluídas e portanto não estão próximas do meio digital as estruturas de proximidade como as juntas de freguesia e outras estruturas de proximidade local do cidadão são veículos muito apropriados para divulgar tudo isto relativamente aos requisitos de reconhecimento das entidades o texto tal como está não nos oferece preocupação e hoje neste momento apesar de ser uma associação jovem e de crescer de uma forma muito orgânica e muito pela divulgação ultrapassou o limite ou ultrapassou os 5 mil membros associados nós temos feito nós próprios o esforço de divulgação das ações que temos deixe-me dar o caso das ações contra o TikTok que dentro do quadro da nossa atividade para essa ação e devo dizer que é uma das ações que está financiada nós investimos numa plataforma dedicada online na internet e na publicidade a essa mesma ação seguidamente gostava de referir que uma das características da plataforma que nós temos pronta para lançar e algo que nós referimos a alguns aqui no nosso slide 31 se a memória não me falha sobre as funções é, no slide 31 e respondendo agora ao senhor deputado Filipe Melo sobre o acompanhamento de tudo o que está a acontecer se correu bem se não correu não podemos estar mais de acordo com aquilo que refere esta plataforma prevê que para cada ação exista um representante legal que tem a obrigação de comunicar com a população com as pessoas com os cidadãos e explicar tudo aquilo que vai acontecendo nessa ação portanto isto faz-se é possível a plataforma que nós estamos a contratar é desenvolvida por uma entidade no caso até está assediada no Reino Unido que tem vasta experiência e que já tem e que tem estabelecido plataformas para várias ações coletivas e portanto isto é uma prática já seguida e que pode ser confirmada e nós teremos todo o gosto em trazer aqui exemplos aliás eles próprios estão disponíveis para falar com a Assembleia da República talvez online mas até presencialmente mas só para concluir o tema da divulgação e da distribuição é crítico nós revemo-nos inteiramente e para este para o modelo funcionar ser credível e respeitável todos temos que trabalhar e nós exortamos o Estado para que desempenhe este seu papel de uma forma muito firme relativamente ao financiamento em primeiro lugar vamos situar as questões há uma ação judicial porque em primeiro lugar houve um comportamento ilícito para começar para princípio de história se me permitem e houve e há um pedido de indenização porque houve danos e normalmente são danos em massa portanto vamos partir do pressuposto que quando uma associação de consumidores decide debater-se contra uma grande empresa é porque está a proteger a legalidade portuguesa e está a proteger interesses de cidadãos que de outra maneira jamais seriam protegidos desta forma portanto em primeiro lugar em segundo lugar importa notar que quando estão duas entidades em juízo o autor e o réu se o réu for uma empresa esse réu pode estar financiado de qualquer maneira que ninguém jamais irá fazer quaisquer perguntas sobre se está financiado e devo dizer que praticamente todos os grandes escritórios em Portugal recorrem ao financiamento contencioso de clientes seus aos quais cobram honorários mas clientes esses não têm disponibilidade para financiar o trabalho desses grandes escritórios pronto portanto vamos desmistificar os financiadores não são uma escrita evidentemente todas as entidades estão sujeitas ao escrutínio de legalidade de governance e tudo mais pronto agora isto dito como pano de fundo que importa não perder de vista porque as vítimas aqui não são as réus que se estão a queixar que há uma associação de consumidores que se financia junto de umas supostas entidades obscuras pronto em primeiro lugar há ilicitude há danos alusados e sem uma ação coletiva musculada tecnicamente bem elaborada jamais serão indemnizados em segundo lugar os financiadores a que a IUSA em particular recorre são entidades que estão registadas são reguladas e são supervisionadas nós temos nessa apresentação que tem aí nos anexos todas as ações que nós temos pendentes e para cada uma delas está a indicação do nome da entidade financiadora portanto é muito fácil todas elas são escrutináveis e portanto nada temos a recear nessa matéria evidentemente que um financiador o que faz é uma análise de risco com certeza mas como eu referi e está aí escrito os financiadores recebem se e quando forem condenados e no montante que um juiz entender adequado portanto a menos que nós não possamos ter confiança nos nossos tribunais eu não vejo onde é que está a dita razão para esse alerido se se dissesse ai esses contratos são secretos ninguém os conhece ninguém os sabe se escondem o destino dessas ações com certeza que pode haver atores que se comportam menos bem mas é para isso que existe fiscalização e repito os nossos contratos são submetidos à apreciação do tribunal defendemos uma total publicidade mas se alguma autoridade como a Ministério e Público os senhores deputados qualquer entidade desconfia do destino que está a ser dado a uma ação eu devo recordar que as ações são públicas estão a correr nos tribunais devidamente identificados podem ser consultadas a qualquer tempo e mais os consumidores interessados podem ser intervenientes no processo pronto agora eu não sei se ajudem deixei algum tema assim de fora já sei ora bem obrigado realmente isso é muito importante vamos lá ver a IUS nasceu em plena pandemia em 2020 tem 29 ações em curso nós conhecemos os tribunais portugueses mesmo um tribunal não português em dois anos três anos não tem uma decisão final sobretudo em ações muito complexas contudo já temos alguns resultados em casos mais menores nós nem sempre pomos ações em matéria de direita à concorrência pomos por exemplo a proteção dos dados pessoais das crianças como é o caso da ação do TikTok e estamos inclusivamente a planear entrar na área dos direitos fundamentais conseguimos o fecho de uma ação em particular contra a Associação Nacional de Topógrafos algumas empresas que não tinham livro de reclamações eletrónicas online passaram a ter depois das nossas ações agora fico muito satisfeita por poder partilhar em primeira mão aqui convosco uma primeira nossa grande vitória que é a seguinte nós temos ações contra os chamados escândalos dieselgate contra fabricantes de automóveis que introduziram manipuladores dos níveis dos gases conseguimos na semana passada um despacho de saneador que nos deu razão em toda a linha primeiro as réis contestavam a nossa legitimidade processual contestavam a admissibilidade da matéria de facto e direito da própria ação e o despacho de saneador o juiz interferiu todos os argumentos e portanto o caso está pronto para avançar para o julgamento por isso é uma grande alegria para nós partilhar isso convosco veremos toda a divulgação estamos também a evoluir temos esta plataforma para colocar online agora não resisto a acrescentar um outro caso que é aí os ómnibus decidiu representar para o bono o grupo dos talvez se lembrem por este nome os lesados da X-Travel não sei se recordam o conjunto de alunos finalistas o conjunto de alunos finalistas que pagaram as viagens de final de curso e depois esta X-Travel uma agência de viagens faliu nunca chegou os alunos não chegaram a utilizar o voucher que tinha sido emitido para fazerem a viagem depois da pandemia e também não lhes foi devolvido o dinheiro pronto e estes lesados estavam desde janeiro de 2022 que era o prazo limite à espera para receber o dinheiro existe uma entidade que é o Instituto de Turismo de Portugal que por sua vez presida ao Fundo de Garantia de Viagens e Turismo que por sua vez tem uma comissão arbitral e tudo isto parava numa como dizia o senhor deputado de Filipe Melo ali numa redoma opaca numa cortina que não se conseguia descortinar nada nós levamos este assunto em abril ao Conselho Nacional de Consumo e procuramos sensibilizar o senhor secretário de Estado do Turismo Pessoa e Serviços que reagiu muito bem não chegámos a ser depois recebidos pessoalmente mas organizámos com um grupo de Facebook no caso desses lesados uma base de dados com o nome faturas toda a documentação preparámos essa base de dados e fizemos um memorando jurídico tudo isto para o Bono que enviámos no dia 11 e por correio registrado e visto recepção e foi com grande alegria que ontem comecei a receber foi mesmo ontem nós agora estamos possivelmente já está no nosso site todo o detalhe desta iniciativa e números lesados estão agora a receber um e-mail também um e-mail do Instituto do Turismo de Portugal com um link para um formulário onde devem inserir os seus dados para finalmente serem reembolsados nós dissemos escrevemos ao fundo uma interpelação dando 15 dias sob pena de procedermos judicialmente nós dissemos o fundo foi ao processo de insolvência da X-Travel pedir que fosse reconhecida como credora uma vez que era devedora do reembolso como garante e contudo apesar de ter sido reconhecida e manifestamente ter uns milhões pelo menos ser suposto ter uns milhões em caixa as pessoas têm estado muitas maioritariamente até ao momento presente para receber portanto esperemos agora que isto seja um fumo branco e que bom veja ali alguns cenários negativos eu quero acreditar que aqui há alguma mudança portanto a IUS não é é bastante mais do que esse tema mais polémico que alguns querem resir contra nós mas nós seguimos convictos daquilo que estamos a fazer obrigada muito obrigado portanto todos os contributos todos os contributos que nos possam fazer chegar são sempre úteis para o nosso trabalho diário eu já tinha pedido vai ser enviada por e-mail que facilita o trabalho de todos vai ser enviada por e-mail e os serviços vão distribuir por todas as senhoras e por todos os senhores deputados a apresentação que foi feita já agora só um bocadinho a senhora eu peço imensa desculpa isto é um abuso mas já que eu a trazer outras iniciativas eu gostava de partilhar convosco que estamos a pedir ao gabinete do senhor presidente da Assembleia da República para realizar em setembro uma conferência na sala do Senado que está aberta a iniciativas da sociedade civil dedicada aos direitos digitais para discutir o tema da proteção dos direitos fundamentais nas redes sociais o direito à saúde mental a proteção da democracia contra movimentos divisionistas e violentos há uma organização não governamental internacional que vai estar a realizar o seu summit anual cá em Portugal nessa altura e nós gostávamos de apresentá-la e de fazer um evento satélite aqui no Parlamento e portanto se as senhoras e os senhores deputados puderem nos ajudar nesta iniciativa nós ficaremos muitíssimo agradecidos desculpe senhor presidente por esta muito bem foi fora fora do regimento mas a propósito e portanto fica a informação para os senhores e os senhores deputados e os senhores e os senhores e os senhores